Bom pessoal, mais um vídeo de palpite, ok? Mais um vídeo de palpitão, bom? No dia 28 de agosto de 2021 aí, ok? Pelo Campeonato Brasileiro aí, pelo Brasileirão, ok? Teremos aí Santos e Flamengo, ok? Bom, o Santos aí vai estar jogando em casa aí, mas vai ser um jogo difícil aí, vai ser um jogo complicado, ok? Acredito que vai ser um jogo bastante movimentado, vai ser um jogo de bastante gols aí, na minha opinião, ok? Mas o Flamengo aí é muito melhor e muito mais forte do que o Santos aí, ok? Então eu vou mandar um palpite aí de vitória para o Flamengo nesse jogo aí, ok? Então eu vou mandar um palpite aí de Santos 2, Flamengo 3, ok? Esse aí meu palpite aí, Santos 2, Flamengo 3, ok? Valeu!